Conheço o conceito, o respeito, o guerreiro bem flando aquele jeito Salve galera que soube, beleza? Aqui quem fala é o Blaze trazendo mais o vídeo do canal E desta vez eu estou com um vídeo que é nada menos que Skywars Então, bora jogar o Skywars aqui, muito simples né? Eu tenho um aviso para dar para vocês, como vocês estão vendo aqui, eu estou usando a Fentiu Nada menos que uma textura e pé que é muito foda que o Mike e o Peck, não, que o Twizercraft usa Eu achei ela muito foda, então eu baixei ela, porque eu achei ela muito boa Bora focar naquele cara ali agora Ae, derrubei Galinhazinha Agora bora tentar focar onde está o outro baú né Ah, está aqui Ô mano, na última vez eu estava tentando gravar véi Eu estava com mação dourada tudo, estava completinho véi, completinho Foi lá, sabe o que aconteceu pessoal? Tinha um certo buraco que me levou para o Void Esse Void é tão legal que me matou Vocês estão ligados que eu vou matar aquele cara ali ainda né? Não vou deixar assim não Na verdade eu vou para o meio véi O meio é foda O meio é muito foda O meio é foda Aí o cara já vai cair ali e morrer Olha o destino de ir para o meio É isso que algumas pessoas acontecem com algum que está tentando ir para o meio né véi É isso que acontece Tente ir para o meio vai Enfim Dente para o meio Como é lindo É igual eu ó Talvez eu vou morrer Talvez não Ah, o cara ali ó Acertei Acho que ele quase morreu ali véi A queda foi muito grande Essa queda foi grande véi Eu aposto que foi grande Chegamos no meio Eu só vou rapar o baú Os itens daqui E vou azar daqui véi Que eu não tenho nada para fazer aqui mesmo Eu não vou ficar esperando alguém vir aqui para matar Para eu morrer né Aí é foda véi É foda Esse baúzão aqui é bonitão véi Bonitão véi Tá ligado que eu já vou comer uma maçã dourada aqui Para caso alguém vim aqui e tentar me matar véi Que se ferra comigo Oxe Olha isso aqui Hoje tem aguinho Hoje tem aguinho Tô muito bom Agora sim véi Agora sim eu tenho chance de ganhar Pessoal você sabe que Eu estou com medo de morrer em uma ponte né Por isso que Vou esperar todo mundo morrer Praticamente todo mundo morrer né Esperar até chegar Pouco player Para que eu não caia da ponte Esse é meu maior medo Meu maior medo Morrer em uma ponte gravando Para o meu canal Esse é o medo meu Pode crer véi Esse aqui é medo Para caramba Você está gravando o seu canal de boa Relaxando Vai lá O que acontece Quase que eu taquei Enderpeel Os dois morreram Isso que leva Que só tem eu E o cara Mano Então Isso leva A falência Para o cara Porque Eu estou praticamente Fudim mano Na verdade Na verdade Na verdade dava Olha Bora trocar esse Adepio ali Espero não morrer Peraí Peraí Que cara burro Ganhei Esse cara O cara desistiu Pessoal Os cara Estão muito Ruim Estão até fugindo Da gente Ganhamos Ganhamos De primeira Ganhamos De primeira Então Já volto Quando estiver Na próxima partida E vou dar Outro aviso Que eu esqueci De falar Um dos avisos Aqui Então já volto Já volto Pessoal Eu estou Voltei aqui Estou Desengonçado Aqui E O aviso É que Eu estou Com o Optifine Dá para saber Aqui Quer ver Optifine Meu Optifine Eu estou Com o Optifine Por isso que Não está lagando E também Vai sair um vídeo Novo Da nova série Da gente Conquistando Deixa o like Lá Que vou postar Sim Nossa Esse aqui Eu estou Muito bom Estou fera Demais Ganhei De primeira A primeira Partida De boas Já vai Relaxando Para a próxima Partida Bora Craftar Aqui Alguma Coisa De diamante Ou seja Bora fazer Uma Uma calça Não Bora fazer Uma espada Se a gente Fazer uma espada Sobra muito Dima E sobrando Muito Dima Leva a gente Fazer Muitas Coisas Ó Tem um elmo Aqui Já De Dima É muito Bom Mano Acho que vai ser GG Easy Essa Então é GG Easy Então é GG Easy Não adiantou nada Fazer isso Ó Tem uma ilha ali Que está vazia Tem ninguém ali Mas eu estou com medo De ir para lá Porque lá não tem Nenhum player E aí eu posso Encontrar com alguém Lá com enderfio E tal Aí eu fico com medo Então bora Ficar aqui Desperto Porque Se eu morrer aqui Eu vou ficar Com tanta raiva Então imagina Eu acho que Nas beiradas ali Alguém já morreu Isso eu já vi ali Acabei de ver ali Que alguém morreu E alguém vai morrer De novo Morreu O carinha morreu Morreu para mim Pessoal Morreu para mim É burro O cara estava Marchando de Dima Bora sobreestimar ele Não né Bora para a próxima Ilha ali Já está Os vídeos já estão Seis minutos Acho que vai ter Três partidas Dessa vez Eu estou tentando Ganhar essa Acho que essa Vai ser difícil Bora observar o cara Ali Para ver o que ele vai fazer Derruba ele Caramba O bolinho de Né Filha da mãe Hack Hack Filha da mãe Não mano Me derrubou Velho Não acredito Que ele me derrubou Pessoal Ganhou uma primeira partida Isso que interessa Então bora para a próxima Partida aqui Pessoal Estamos aqui Na próxima partida Que A gente está bem bom Aqui A gente tem esperança De ganhar Eu acho Eu tenho certeza Mas bora confirmando Assim de uma vez Vai ver Que dá bosta Eu acho que eu vou fazer Uma Uma bota Aqui Não tem mais nada Fazer ali Aliás Né Com o Dima Não Ou faço Uma espada Ou uma bota Aí que eu não sei Né Bora fazer uma bota Mas então Bora aqui Né Tentar Matar Aquele carinha Ali Ó Filha da mãe Eu só vou pegar Aquele cara ali Ah não Pensei que estava Sem bloco Velho Eu vou ali Ao objetivo de matá-lo Ao objetivo de matá-lo Eu sou o caçador De recompensar Vou matá-lo Então não chega A minha paciência Esses caras Estão me tirando Velho Estão me tirando Estou bastante Preocupado Agora Comecei a entrar É pânico Pessoal Estou em pânico Já Então é GG Easy Então é GG Easy O cara não pegou Nada aqui Que sorte Mas porém Esse cara Tá bom Filha da mãe Tá querendo me acertar Isso mesmo Eita Tinha nada Demais aqui Nesse baú Bora ver Esse Ah Sai daqui Filha da mãe Matei Matei Filha da mãe Eu matei O dobe Mata Acerta Uma nele Queria acertar Pelo menos Uma nele Mas não quer ir Só estou esperando Aquele carinha Cair Aquele cara Tá focando A gente Tá achando Que ela é quem Tá achando Que é quem Que vai me acertar Olha aí Olha aí Quem você vai acertar Agora Burrão Você é um trouxa Filha da mãe Amor aí Pessoal Mas O que importa é que a gente ganhou Deixa o like Pra fortalecer E foi isso mesmo Falou Fui E E E Olha que opt-fine E Tchau Até o próximo vídeo Deixa o like Lá na Nossa Sei lá Na nossa série Que vai fortalecer Bastante Então Fui Tchau